Durante o seu discurso, você falava também na questão de alguns adelistas que estão hoje no meio, estão militando, mas não tem o seu DRT. Como é que vai proceder o sindicato nessa questão? Bom, nós estamos fazendo já o entendimento com a classe patronal, os empresários, os colaboradores que estão militando sem a devida qualificação profissional, para que o sindicato, em conjunto com o nosso delegado regional e as empresas propriamente ditas, chegar e profissionalizar este pessoal. Questão salarial, eu vejo que tem muita discussão, não somente aqui no sertão, mas também no estado, como é que o sindicato tem lutado com essas questões de unificar os valores do locutor, do controlista, enfim, da produção? Bom, veja bem, a questão sindical, a questão salarial, o piso salarial de um locutor da cidade de Cajazeiras é o mesmo do estado do Paraíba, o piso salarial. O que nós estamos falando é piso salarial, o piso de locutor é o mesmo piso do locutor. Então, se você trabalha como operador de áudio e como locutor, você faz juiz a dois salários. É o caso especificamente mais das EFMs. E no caso específico das EFMs, ou de EFMs que tem um locutor e tem um operador, o contra-cheque vai ser o mesmo, um piso salarial, é o mesmo, o mesmo valor. Agora, o que o radialista ou alguns que não gostam ou não querem entender é o quê? Ele é que tem que se valorizar. O sindicato faz o trabalho dele, faz a parte dele. Porém, se ele acha que o piso salarial é pouco, então ele tem que chegar também para o patrão dele dizer, olha, eu mereço ganhar X na empresa. Então, aí se vem a questão de valoração profissional. Então, denúncias infundadas que vamos aferenguar, também se há fundo de verdade nisso, que diz que a empresa não está pagando o piso salarial. Então, isso aí eu já vou pedir uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, como também do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Então, haverá uma fiscalização nos próximos dias em toda a Paraíba? Em toda a Paraíba, não. Então, vai pontuar Cajazeiras? Pontuar Cajazeiras, porque no resto da Paraíba eu sei que estão sendo cumpridos. E para mim agora é uma novidade, para mim foi uma novidade que as empresas de Cajazeiras não estão cumprindo o piso salarial. Veja bem, isso é uma denúncia muito grave. Isso é uma denúncia muito grave. Se as empresas não estão pagando o piso salarial. Deixa eu pegar uma deixa aqui. Como é que funciona a questão de denúncia? Principalmente para o funcionário que está nos assistindo agora e que quer, por exemplo, entrar em contato com o sindicato e apresentar a denúncia anônima. Porque sabe que se caso ele se apresentar com o nome, pode ser prejudicado na sua empresa. Isso pode acontecer? Não. Bom, qual o processo de uma denúncia? A denúncia pode ser informal, ela pode ser por escrita. O sindicato, lógico, não vai estampar nome de A ou de B, mas da forma alvorosa que alguns chegaram ali. Sem provas. Eu pedi a prova. Não me deram prova. Então, são questões paraquiais, talvez até política antissindical, de criar movimentos onde não existe. A busca de quê? Porque primeiro começaram com um desvio de função. Então, eu fui explicar o que era desvio de funções. Por exemplo, se um funcionário, ele trabalha, ele vem trabalhando, exercendo a função de locutor, entrevistador, de operador e só está recebendo por uma função, ou se ele é produtor executivo, é coordenador da emissora e é locutor e só recebe por uma função, isso aí se chama acúmulo de função. Então, a gente está acumulando função. Então, tem que saber diferenciar qual é o tipo da denúncia e qual é a empresa que está sendo denunciada. Porque até o presente momento, as empresas de Cajazeiras pagam rigorosamente, no mínimo, o PIB salarial. Nenhuma dessas empresas de Cajazeiras não tem nenhuma denúncia, a não ser agora. O sindicato tem um site, ou até mesmo um e-mail telefônico que você poderia divulgar? Não, sim. Nós temos e-mails lá no sindicato, tem os contatos telefônicos e estamos atualizando o site agora também, mas o canal do sindicato sempre foi aberto. Entendeu? Sempre foi aberto. E também há até que achantar de se repensar a atitude de alguns, um ou dois aí, revoltados, né? Porque isso não existe. Nós estamos aqui em uma homenagem. Entendeu? E o foro não seria esse propriamente dito. Moisés, continua no sindicato nas próximas eleições ou vai indicar outro nome? Amanhã, ou amanhã só pertence a Deus. Então, cuidamos das pequenas coisas, como foi hoje a mensagem bíblica na igreja, em homenagem ao dia dos radialistas, como também hoje aqui foram citados também aqui na sessão da Câmara, que acaba de se findar. Então, como é Lucas, se não me falha a memória, é 10, 16, alguma coisa assim, certo, Lucas? E diz o seguinte, olha, cuida das pequenas coisas. Entendeu? E aí é isso que nós fazemos. Então, se Moisés é candidato ou vai ser candidato, amanhã é de Deus. Eu estou candidato e sou presidente.